Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Então hoje nós vamos falar sobre metas erradas. É muito comum que muitos estudantes, infelizmente, estabeleçam metas erradas. E uma meta errada é muito difícil de ser controlada, tal como você vê aí na imagem. E o pior, uma meta errada pode dar numa desgraça. Olha só onde a gente vai parar se a gente pegar uma meta errada, mal elaborada, mal determinada, mal definida, mal especificada, continuarmos durante muito tempo correndo atrás dessa meta equivocada. Olha só no que pode dar. Então, como que isso acontece? Quais são as metas erradas que muitos dos estudantes trabalham? Geralmente, os estudantes trabalham com metas associadas mais à quantidade do que à qualidade. Então, o grande erro está aqui, na determinação de metas que são mais quantitativas do que qualitativas. Então, geralmente, o estudante fala assim, Bom, a minha meta hoje é estudar 5 horas. A minha meta hoje é estudar 40 minutos. A minha meta hoje é estudar 10 horas. Ou então, a minha meta de hoje é ler 200 páginas. A minha meta é ler 100 páginas. Então, trabalhar com quantidades pode servir para alguma coisa. É bom que você tenha um horário de estudo que te dê uma estimativa de quanto tempo você vai estudar. É bom que você tenha um planejamento de estudos que te dê uma estimativa de mais ou menos quantas páginas você vai ler. Não tem problema nenhum. A ideia é essa. Quando você vai fazer uma viagem, você vai para a praia, o seu objetivo é percorrer 1.500 quilômetros? Não. O seu objetivo é chegar na praia, passar lá o fim de semana, descansar, curtir as suas férias. Essa que é a sua meta. Descansar nas férias. A sua meta não é correr 1.500 quilômetros. A sua meta não é viajar 1.500 quilômetros de carro ou de avião. A viagem é a travessia, é o meio, é o instrumento por meio do qual você vai chegar no lugar onde você vai curtir as suas férias. Então, com aprendizagem é a mesma coisa. Muitos dos nossos estudantes trabalham apenas com metas de natureza quantitativa. Porque é mais fácil a gente se enganar e, de alguma forma, encontrar uma espécie de prazer falando assim Ah, hoje eu estudei 10 horas. Que bom. Tá bom, o que você aprendeu nessas 10 horas? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí fica enrolado e não consegue exprimir nada daquilo que ele pretendia aprender. Outra forma de quantificar o estudo e transformar essa quantificação em metas equívocas é você simplesmente trabalhar com quantidade de exercícios realizados e quantidade de acertos e erros. Não, a minha meta é simplesmente fazer 100 exercícios por dia. Se você tiver esse número na sua cabeça de 100 exercícios por dia como uma estimativa de quanto você é capaz de fazer, ótimo. Mesmo porque na maioria das provas nós temos, mesmo porque na maioria dos exames, dos concursos, nós temos, em média, 100 questões de múltipla escolha pra você fazer. No Enem é mais ou menos isso, na FUVEST, nos vestibulares é mais ou menos isso, nos concursos públicos, geralmente a prova objetiva tem mais ou menos 100 questões. Então é bom que você esteja aí adaptado pra conseguir fazer 100 questões e acertar o maior número de questões possíveis, tá bom? Mas a meta é que você fazendo exercício você consiga aprender a matéria. Então se por um acaso você está diante de um exercício cabeludo, um exercício horroroso, dificílimo, não tem problema, cara. Enfrente o exercício, gasta ali, nem que seja necessário gastar o dobro ou o triplo do tempo. Pra quê? Pra que você aprenda a resolver aquele exercício. Se for o caso, repita o exercício pra ver se você consegue resolver esse exercício com mais facilidade. Às vezes há alguns exercícios, por exemplo, nas provas de contabilidade, nas provas de matemática, provas de física, que são exercícios longos, que são exercícios trabalhosos. Você talvez até tenha a condição de fazer exercício, mas você vai precisar de um pouco mais de velocidade. Então você conseguiu entender o exercício? Repita o exercício. Faça ele de novo, faça ele amanhã, faça ele depois da manhã, pra que você consiga ter velocidade, celeridade pra resolver esse exercício. Tá vendo? Então, você precisa ter mais é qualidade do que quantidade. A quantidade vai servir de estimativa, vai servir de bússola. É bom que você tenha esses números na cabeça. Mas, mais importante ainda, é que ao estudar, ao ler as 100 páginas, Ah, não deu pra ler 100, deu pra ler 80, ótimo, você aprendeu as 80 páginas? Pouco provável, porque o cantinho da página é muita coisa. É muita coisa. O que você aprendeu? Então, a ideia é você mudar o seu registro, sair do quantitativo para o qualitativo. Então, você tem que se preocupar com a qualidade da sua aprendizagem, mais do que com a quantidade. E assim você para de estabelecer metas equívocas. Você para de estabelecer metas erradas. Porque o importante é que você estude do jeito certo para aprender de forma duradoura. E é muito comum os nossos estudantes se fixarem em metas apenas quantitativas, deixando de lado o aspecto qualitativo da sua aprendizagem. Mas como estabelecer metas de natureza qualitativa? Você vai fazer assim. Nessa semana, sobre essa disciplina, a minha meta é aprender esse capítulo. É aprender esse assunto. É aprofundar essa dúvida. É matar essa dúvida. Nesse assunto tenho mais dificuldade. Então, nessa semana, eu vou me dedicar a esse assunto. Nesse mês, nesse mês, nesse próximo mês, eu vou me dedicar mais a essa disciplina do que aquela outra disciplina. Nesse mês, o meu grande objetivo é aprender os rudimentos, o domínio básico de uma determinada área, de uma determinada disciplina. Eu não sei nada de direito penal. Eu não gosto de direito penal. Mas eu tenho que fazer, porque vai cair na minha prova. Então, esse mês, eu vou ler pelo menos uma ou duas sinopses de direito penal para que eu tenha uma noção básica, para que eu tenha um domínio básico, para que eu tenha uma visão panorâmica, uma visão geral do que é o direito penal. Isso é só um exemplo. Nesse semestre, o que eu vou estudar nesse semestre? Semestre, o semestre já é um período mais longo. Já dá para você pegar um assunto e aprendê-lo com mais profundidade. Então, o que é que eu vou aprender com mais profundidade nesse semestre? E no ano? O que eu vou aprender de verdade nesse ano? Se você tem um ano para estudar, você sabe que em um ano você pode ficar bom em algum determinado assunto. Então, você escolha uma disciplina mais específica, você escolha um assunto mais específico e fale Bom, nesse ano eu vou ficar bom nesse assunto, esse assunto aqui, nesse assunto eu vou me tornar um mestre nesse assunto. E aí vem a grande pergunta, como eu sei que eu aprendi? Bom, isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Então, até lá. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho preto para que você consiga receber as notificações dos próximos vídeos e não se esqueça de fazer o download do e-book Como Estudar, ok? Nesse e-book você tem 72 dicas maravilhosas que vão transformar a sua aprendizagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. E aí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o seu e-mail e baixe o seu e-mail e baixe o seu e-mail.